Vai! Bem cheia de calor Me chamando de delícia Me chamando de amor Eu logo te dei o papo Que era pra te se ligar A minha vida é sem carinho Sem essa de se apegar Se tu quer compromisso pra ti Eu não vou mentir Vou te pegar, vou te amar Tudo isso numa noite Tudo isso num momento Porque eu sou sem carinho Não penso em casamento Não sou de iludir Não sou de enganar Amor, eu não te dou Mas prazer eu vou te dar Vou te pegar, vou te amar Tudo isso numa noite Tudo isso num momento Porque eu sou sem carinho Não penso em casamento Não sou de iludir Não sou de enganar Amor, eu não te dou Mas prazer eu vou te dar Vai! O meu perfil no Facebook já chamou tua atenção Tu olhou e reparou que eu tô na condição Comentou com a sua amiga que queria me conhecer A minha foto tu curtiu e comentou pra eu perceber Me chamou no bate-papo Bem cheia de calor Me chamando de delícia Me chamando de amor Eu logo te dei o papo Que era pra te se ligar A minha vida é sem carinho Sem essa de se apegar Se tu quer compromisso pra ti Eu não vou mentir Vou te pegar, vou te amar Tudo isso numa noite Tudo isso num momento Porque eu sou sem carinho Não penso em casamento Não sou de iludir Não sou de enganar Amor, eu não te dou Mas prazer eu vou te dar Vou te pegar, vou te amar Tudo isso numa noite Tudo isso num momento Porque eu sou sem carinho Não penso em casamento Eu sou de iludir Não sou de enganar Amor, eu não te dou Mas prazer eu vou te dar